Alô, alô, Urias Magalhães! Eu vou lá pro Urias Magalhães agora, porque os moradores lá da região estão reclamando de um mocó. É um prédio de comércio, pessoal, que ficou abandonado, lá perto do Dom Felipe, ó, lá perto dos prédinhos, dos bloquinhos lá do Urias Magalhães. O prédio ficou abandonado e, claro, o local virou um mocó que tá dando um problema danado, lá perto da quadra, lá perto do CT do Dragão. Ó o CT do Dragão aqui, ó, Elias. Lá no Urias Magalhães. Roda, VT! A área externa desse comércio, no setor Urias Magalhães, virou abrigo pra pessoas em situação de rua. Foi montada uma cobertura pra proteger o colchão e a vassoura, caixas e algumas peças de roupas. A estrutura, onde funcionava um bar até o final do ano passado, fica na esquina da rua Vitória Régia com a Panorama e compartilha o muro com esse condomínio. Essa moradora, que prefere não ser identificada, afirma que a presença deles tem gerado medo nos moradores. Eu fico com medo de assalto, roubo, coisas assim, né? E de aumentar essa população. Igual eu vejo na TV acontecendo, né? Então, tem pouco agora, né? Mas era um, era dois, agora já tem três, quatro que ficam ali. Antes eles ficavam e iam embora. Aí agora eles já vêm, já estão dormindo ali, estão montando barraca ali fora. A mulher conta que já presenciou um deles passando mal e que até chamou ajuda. Eu não sabia se ele estava, né, passando uma necessidade de dor, alguma coisa, ou estava com efeito de droga. Outra reclamação dos moradores aqui da região é com relação à iluminação pública. Nesse trecho aqui da Rua Panorama, onde fica justamente o bar desativado, só existem aqueles dois postos ali que estão dentro do terreno do ginásio de esportes. Depois das sete horas da noite, eles evitam sair de casa porque esse trecho fica numa escuridão total. Espero que faça alguma coisa, né? O poder público tem que fazer alguma coisa. Eita, 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 hein, pessoal? Atenção, atenção, o poder público. Vamos chegar lá no Urias Magalhães, até porque, gente, não é só questão de tirar a pessoa de lá, porque, sim, a gente tem que olhar pelo lado social também, né? Tem que ver o que ela está precisando, a ajuda e tudo. Se ela quiser ajuda, essa ajuda tem que ser oferecida. Inclusive, a respeito da falta de iluminação, lá na região do Urias, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que uma equipe foi designada para fazer a manutenção na Rua Vitória Regia. A Secretaria pede ainda que a população encaminhe as reclamações, as solicitações, as demandas pelo aplicativo, diretamente o aplicativo Prefeitura 24 Horas.